Fábio, esse é o seu Mega Drive, o aparelho está com a serigrafia perfeita, muito bonito, darei um pause no vídeo e já volto com o aparelho aberto. Essa é a parte interna, o diferencial desse aparelho tem essa segunda plaquinha, olha o cristal, então farei a manutenção dele e já volto com o próximo vídeo. O aparelho está lindo, 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 parabéns. Aparelho completamente desmontado, farei a manutenção dos conectores DB9, slot, conectores do painel traseiro, a chave, refazer a solda desses fios do LED, a limpeza do gabinete, tem bastante poeira, e já volto com o próximo vídeo. Olha que lindo que ficou o gabinete. Perfeito! Todos os cantinhos brilhando. Muito bonito! Faz até o reflexo, olha! A mesma coisa aqui, no gabinete superior, os parafusos ficaram lindos, tudo brilhando, certinho, ficou muito bom! Então, farei a manutenção da placa, com a limpeza completa, e já volto com o próximo vídeo. Olha que placa linda! O resultado foi muito bom, os fiozinhos do LED soldados de forma correta, olha que solda linda que eu fiz! Os terminais dos conectores DB9, todos brilhando, o resultado da placa foi muito bom! O slot perfeito, todos os terminais impecáveis, sem nenhuma oxidação, olha que linda! Alinhei todos os capacitores que estavam tombados, os conectores do painel traseiro, e a parte de trás. Olha que placa linda, todos os pontos de solda brilhando, ficou um espelho, olha, pega o reflexo, e irei montar. Placa montada no gabinete, todos os parafusos no lugar. Tudo certinho, a placa ficou linda, o gabinete também, tudo brilhando. E irei fechar. O aparelho está montado, olha que lindo que ele ficou! Já estava bonito, agora ficou muito melhor! E irei conectado ao televisor, e darei início ao teste de funcionamento. Aparelho conectado ao televisor, darei início aos testes com o meu cartucho Street Fighter 2. A imagem e som estão perfeitos. A imagem e som estão perfeitos. Excelente, espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo. Um forte abraço, e fique com Deus! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho